No nome de Jesus, aqui estamos Senhor, pedindo a bênção sobre nós, e que o Senhor venha falar conosco, através da Tua Palavra, usando a Tia Aline, na ministração, na ministração, Senhor, abre o nosso ouvido, e a nossa mente, para que possamos ouvir, e entender, a Tua Palavra, tudo isto, eu lhe peço, em nome de Jesus, amém.